Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com um quadro que há muito tempo eu não fazia, que é o Arruma a Minha Base. Graças ao nosso inscrito o Ed, ele enviou a base dele para darmos uma olhada, para ver o que pode ser melhorado, o que não pode, mas assim Ed, a princípio, vou ser bem sincero, a sua base está legal a princípio, vamos fazer um tour pela sua base, a parte de geração de oxigênio, já a gente vai corrigir os detalhes. Está certinho aqui, uma piscininha de água aqui, beleza, está com 24 duplicantes, tem bastante comida ali disponível, churrasco, 244 mil, tem bastante cogumelo, cogumelo frito ele está fazendo, tem uma fumarolinha dentro da base ali, não é muito bom nesse caso dele aqui, mas tudo bem. Em termos de layout, vocês sabem que eu não gosto de ficar mexendo no layout dos outros, tá? Layout é muito subjetivo, não adianta querer ficar impondo a maneira certa de fazer, isso não existe, tá? Layout ele tem que ser, ele tem que, como é que eu posso dizer, ele tem que atender a sua necessidade, tá? E cada base tem uma necessidade, cada base tem uma disposição diferente de recursos, então o layout ele é muito subjetivo, tá? Vamos começar aqui, dando uma olhada aqui nas rotinas, vamos ver. Ó, está divididinho, ó, 8 duplicantes em cada rotina, pelo visto, isso mesmo. Quando um está trabalhando, o outro está descansando, está ok, não tem nenhum coruja da noite, nem o de manhãzinha lá, que eu esqueci, pássaro da manhã. Está tudo certo, vamos dar uma olhada nas prioridades dele, como é que está. Prioridades, aparentemente, também está tudo certo, eu prefiro, eu aconselho a deixar aí muito alta, tá? A prioridade do atacar e alternar. Como você tem muitos duplicantes, não é bom deixar todos com suporte à vida, tá? Deixando padrão, suporte à vida e coloca só alguns só como suporte à vida, não deixa todos, não. E você acaba onerando demais seus duplicantes. Eu vi, por exemplo, aqui, os duplicantes são responsáveis por armazenagem, por exemplo, eles podem ficar um pouco mais altos com a prioridade de suporte à vida. Depois de limpar, né, aqui o Nico, aqui no caso, mas não deixa todos com suporte à vida, não. Não faz isso. Deixa eu ver, esse aqui, operar, atenção médica, mano. Quem coloca a atenção médica muito alta em 2019? Eu não vejo necessidade, inclusive tem dois, mano, que fazem isso. Não, dois é demais, aí já extrapolou. Tá, esse aqui, por exemplo, pode deixar ele com armazenar muito alto e suporte à vida, o Victor aqui, ó. Certo? Isso aqui não adianta muito você fazer, tá? Suprir e armazenar muito alto. O limpar, tudo bem. O limpar, ele vai lá primeiro, mas é melhor que você deixe, por exemplo, suprir muito alto e o armazenar no alto só. Tá, mas de resto tá ok. Deixa eu ver quem é o duplicante que é responsável pela pesquisa. Cadê? É o Atila, ele já tem 20 de pesquisa já. Bom, de resto, aqui tá tranquilo. A única dica que eu dou mesmo é evitar de deixar o suporte à vida muito alto. O restante é tranquilo. Escavar, construir, ó. Deixa sempre uma proporção boa aí entre escavar e construir, né? E deixa pelo menos uns 20% dos duplicantes responsáveis por suprir. Que nem você tem 24 duplicantes, né? Então aí uns 5 ou 4 duplicantes com suprir, tá bom. No seu caso é que tá ok, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Não, esse aqui não pode, porque esse aqui tá com escavar, né? Vamos colocar mais um aqui. Esse aqui é o cozinheiro, que é a bolhas. O Fênix tá ok. Ele é construir, o Atila é pesquisa. Vou colocar mais um aqui, ó. Pode ser a Carol. Pronto, aí 5 duplicantes com suprir alto. E o resto da armazenagem tá ok, beleza. O restante fica com tarefa secundária. Muito bom. Primeira parte, já verificamos aí. A base dele tá estabilizada, tá? Não tem nada de urgente pra ser feito. E vamos dar uma olhada nos arredores da base dele agora. Tá? A base dele em si tá ok. Já já a gente vai dar uma olhada nos gases e tudo mais. Temos aqui uma fumarola de... De vapor frio. Uma fissura de petróleo aqui próximo a um bioma gelado. Poderia tá usando isso aqui como meio de fortuna. Já já a gente vai dar uma olhada. O que mais que nós temos aqui? Temos um geyser em sobrepressão aqui de água salgada. Eu não vou explorar o mapa, tá? Eu não vou explorar o mapa. Eu vou me basear no que ele tem visível no momento. O que ele tem aqui? Tem duas coisas aqui, ó. Acho que ele nem tinha visto ainda. Temos aqui uma fumarola de oxigênio poluído infectado. E um geyser de água, ó. Tá vendo? Duas coisas importantes, ó. Duas coisas importantes. A fumarola de oxigênio poluído infectado, ela é boa porque ela sai a 60 graus. Então você não precisa se preocupar com a temperatura. Mas aí, Ed, ó. Tá vendo? Você tava com a exploração boa, mas não visualizou o que tinha no mapa de fato, né? Viu, mas não enxergou. Vamos ver aqui. Alguns biomas aqui que ele já explorou. Bastante oxigênio poluído espalhado. O que ele tem aqui? O que é isso? O que ele tava querendo criar aqui, mano? E agora? Bom, deixa pra lá. Talvez bolha, né? Não sei. Sei lá, mano. Queria criar alguma coisa ali. Mas deixa ali. Ó, um bioma gelado aqui. Espalhado. Pelo visto ele tem bastante gelo escavado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante pra base. A princípio não. Ah, uma fumarola de gás natural aqui que ele, pelo visto, ele tem visualização faz tempo e não utilizou ainda. Olha, ele nem saiu do bioma inicial aqui ainda. Isso aqui ainda é o arenito do bioma inicial. Mas tá bom, a base dele tá legal, tá ok. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes da base dele. A princípio aqui, a gente já visualiza na visão aqui do painel de oxigênio, que ele tá com um problema de distribuição de gases, né? Principalmente de oxigênio. Mas isso é claramente, dá claramente pra saber o porquê. Quando a gente olha com a quantidade de bomba, a gente fala, bom, beleza, ele tá produzindo oxigênio aqui pra 40 duplicantes, mais ou menos. 16, 16, 32, 40, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Pra 40 duplicantes. E tá puxando oxigênio pra 30 duplicantes, certo? Errado. Ele tá usando um tubo pra 3 bombas. E esse é um erro enorme, né, mano? É um erro enorme. São duas bombas pra cada tubo. Porque senão você desperdiça aí a eficiência do tubo. O tubo só aguenta 1kg. Cada bomba puxa 500g. Você coloca 3 bombas num tubo. Uma bomba vai ficar parada praticamente sempre. Tá? Então temos um erro aí. Então vamos dar uma consertada nisso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que aqui é a melhor opção. É... Abrir as portas. Abrir as portas. E... Deletar essas bombas. Deletar tudo isso aqui. Deletar tudo isso aqui. Vamos acelerar o jogo. Deixa eu ver aqui. Essa parte de automação também. Vamos deletar. E a parte da tubulação também vamos deletar. Pelo menos até aqui. Certo? Beleza. Agora vamos dar aquela pausa. O que a gente tem disponível aqui? Tá? A gente tem um cabo aqui. Que... Ele tem uma carga aí de 1.900. Então para ligar as bombas aqui, já seria complicado. Por quê? Porque ele não tem estação de energia. Isso a gente vai ver já já. Tá? Ele não tem um... Uma linha para gerar energia pesada para depois ser distribuído em transformadores, né? E isso é um... Como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer que é um erro, né? Mas pode te atrapalhar muito, por exemplo, se você começa a crescer muito no jogo. Então o ideal aqui é que ele trabalheça aqui dentro com o máximo de bombas possível. Que no caso aqui eu acho que cabe em 8. Vamos ver aqui. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito bombas. Beleza? Ele está resfriando o oxigênio aqui embaixo, né? Deixa eu aproveitar e tirar já essa parte aqui também. Tá? Não precisa passar... Tudo está dentro aqui, tá? O oxigênio ele resfria muito fácil. Então, tipo, não precisa que o tubo passe por dentro o tempo inteiro, tá? Ele vai resfriar fácil. Tá? Não precisa de muita tubulação passando principalmente com o tubo de volframido. Tá, vamos ver aqui. Então, vamos ligar essa bomba. E esta bomba aqui, Ed. E agora a gente tem aqui a possibilidade de tirar daqui, ó. Um, dois, três, quatro quilos de oxigênio. Tá? A gente tem essa possibilidade aqui de tirar quatro quilos de oxigênio por segundo daqui dentro. A gente não vai conseguir. Mas é importante que a gente puxe o máximo possível para que a produção do hidrogênio também seja balanceada com a produção do oxigênio. Então, quanto mais oxigênio você tira daqui, mais a célula vai trabalhar e mais hidrogênio você vai ter aqui dentro e mais você vai armazenar. A gente vai dar uma olhadinha também no seu armazenamento de hidrogênio. Tá? Então, vamos soltar a pausa aqui. Eles vão construir as bombas. E a gente vai começar do... Do meio para fora. Tá? A gente vai começar usando essas duas bombas aqui, que seriam dois quilos de oxigênio. Vou dar a pausa aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui com... Aqui pode ser tudo radiador mesmo, não tem problema. Então, vamos trabalhar aqui com... Saindo daqui, ó. Saindo pelo meio. É que se eu sair daqui pelo meio, eu não vou conseguir passar por aqui por causa de... Saí por aqui, ó. E aí essas duas saem por aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso aqui. Cancela isso daqui, ó. Tá no lugar certo já. Isso vem aqui. E isso vem por aqui. Opa, peraí que é só até aqui. Daqui para cima pode ser... Tubulação... Pode ser de arenito, de granito, de rocha sedimentar, não tem problema. Isso vai ajudar a resfriar a base, porque ele vai sair espalhando essa temperatura. Bom, como aqui ele já tem a tubulação praticamente feita, eu vou ligar aqui. Porém, essa parte aqui, ó, tem que sair. O maior erro que eu vejo o pessoal cometer nessa parte da distribuição de gases, é... Fazer com que o oxigênio seja disperso na base. Deixa eu soltar balsas para eles já começarem essa construção. De baixo para cima, então isso é um erro. Tá, então vamos desconstruir aqui todas as saídas de gases que ele colocou de baixo para cima. Desconstrói. Todas as saídas... Eu posso também ir direto em estruturas aqui, só tirar as saídas, né? Tira todas essas. E vamos desconstruir a tubulação aqui também, que está errada. Não é que está errada. Deixa eu explicar o que acontece quando você faz a geração do oxigênio de baixo para cima. Eles não chegam aqui. Construção inacessível. Alto. E alto. Deixa eu explicar para vocês. Quando os duplicantes respiram aqui dentro da base, eles geram dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono fica tentando descer o tempo todo. Quando você tem saídas de gás que estão pressionando outros gases para cima, tá? Mesmo o dióxido de carbono sendo mais pesado, dificulta a passagem dele e acaba levando ele para os cantos. Tá? Acaba levando o dióxido de carbono... Tá vendo? Acaba levando o dióxido de carbono para os cantos das salas, ó. Tá vendo? Aqui tem dióxido de carbono. Aqui juntou um pouquinho também. Aqui talvez não muito, porque ele tem uma saídinha de gás aqui, né? Mas tá vendo? Sempre dificulta a saída do dióxido de carbono. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ao contrário agora. A gente vai fazer o oxigênio ser solto de cima para baixo. Hum, esse... Vou ter que colocar a saída aqui, ó. Porque os chuveiros estão ocupando todo o espaço aqui. Aqui. Ó, aqui, ó. Eu acho que ele só vem aqui com o traje, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, aqui ele só chega aqui com o traje. Então ele não precisa de oxigênio dentro dessa sala aqui. Ele tava soltando oxigênio dentro da sala das mucuras. Que eu não aconselho criar, tá? Mucura... Mucura... Anciã. Tá? Ainda mais no mapa que não é de arbórea, tá? Que quantidade de terra aí é... É um pouco mais baixo. Vamos tirar todas essas molduras aqui, ó. E agora a gente vai começar... A colocar as saídas de gás aqui, ó. Se que eles desconstruírem ali. Fio aqui, aqui... Aqui... E aqui. Isso eu vou forçar o dióxido de carbono, tá? De fora pra dentro. Tá? Essa é a ideia de você... Ó, já começou a vir, já. Isso aqui sai. Faltou outra bomba, né? Copia aqui. Por que que eu vou descer até aqui e não vou plugar ali junto com a outra? Exatamente porque eu preciso resfriar esse oxigênio que tá vindo daqui também. Tá? Apesar que ele já fez o sistema de resfriamento aqui, né? Que o oxigênio já tá saindo frio. Então, tecnicamente, eu nem precisaria passar o oxigênio por aqui, tá, Ed? Quando você passa o seu sistema de resfriamento da água pela produção de oxigênio, você não precisa passar o seu oxigênio de novo pela água, tá? Você já pode tirar ele daqui direto pra base. Tá? É que eu não prestei atenção aqui. Mas você já tinha feito já o sistema aqui de resfriamento, já. Tá? Mas de qualquer maneira, vamos fazer assim porque você tava fazendo dessa forma. Mas eu só vou manter aqui o que você tava fazendo. E aí, ó. Agora a gente já começa já a soltar o oxigênio de cima pra baixo. Olha lá. E aí, conforme aqui for entrando em sobpressão, vai passando pra próxima, pra próxima. E a gente vai tirando essas bolhas de dióxido de carbono dos cantos da sala. Tá vendo? Isso aqui já já vai tá tudo azulzinho. E agora a gente repete do outro lado. Beleza. Pronto. Tá tudo feito. Aqui agora, você pode reparar já que já tá fazendo diferença. Tá vendo? Você já começa a ver já a base começando a ficar azul de cima pra baixo. Tá vendo? Aqui era uma parte que não tinha oxigênio nenhum. Olha agora como é que já tá. E você tá forçando os gases pesados a descerem. Porque você tá fazendo... Você tá espremendo eles, né? Tá vendo? Você tá espremendo. Conforme vai sair no oxigênio aqui, vai aumentando a pressão, ó. Esse dióxido de carbono, ele não consegue ficar aqui. Ele é pressionado a vir pra cá, ó. Tá vendo? E uma hora ele vai ter que acabar descendo. Não tem jeito, tá? Todas as salas. Olha aqui como já tá azulzinho já. Como você só tá, por enquanto, puxando o oxigênio aqui pra 20 duplicantes, né? Duas bombas. Ainda vai demorar um pouquinho porque os duplicantes estão ficando muito tempo dentro da base. Conforme eles forem saindo e pegando o traje, isso vai mudando. Aqui, ó. Tem um detalhe técnico aqui. Que é exatamente essa parte aqui, ó. Da sua... Geração aqui de... O seu filtro, né? Na verdade, aqui. Esse filtro aqui, ele é um filtro que ele é ótimo pra coisas pontuais. Que nem, por exemplo, isso aqui. De vez em quando vai passar uma bolinha de oxigênio aqui. De vez em nunca, né? Vai passar uma bolinha de oxigênio aqui. Então esse filtro é ok. Agora se for pra ser... Se for pra fazer um filtro que vai ficar tendo alternância direto de gases, tá? Eu aconselho o filtro de pontos, né? Aquele é o verdadeiro filtro inteligente, né? Esse filtro aqui, ele é bom, ele é ok. Ele gasta menos energia, tudo bem. Ele é pontual. Ele é pra quando passa uma baixa quantidade de gás, tá? Mas se for pra fazer coisa mais pesada, eu aconselho o filtro de pontos, né? Ó, tem alguém morrendo de fome. Deve ser por alimentação errada, né? Tipo de comida não permitida. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, ele tem cogumelo. Ele tem churrasco. Por que que o cara não pode comer, ô Ed? Libera o churrasco, mano. Ó, libera o churrasco pros caras, pô. Deixa eu ver quem é que tá responsável pela culinária aqui, o que que tá acontecendo. Ô Ed, não dá dessas não, mano. Libera o churrasco pros caras. Ó, você não tá fazendo cogumelo frito, mano. Aí não, né? Aí você vai zoar os duplicantes, pô. Tarefa. Nenhuma entrega. Peraí que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu tirar o omelete. Aí, cogumelo frito, beleza. Tira essas coisas aqui, ó. Essas coisas aqui, peixe cuso. Isso aqui é de vez em nunca, só. Deixa só o cogumelo e o... E o churrasco, pô. Aí, agora vai voltar a fazer cogumelo frito. Todo mundo pode comer cogumelo frito, né? Sim, todo mundo pode. Você não tava cozinhando o churrasco, ô, cogumelo frito, ô Ed? Só tava armazenando. Por isso que as geladeiras tão tudo cheias, mano. Apesar que você é cogumelo, você não precisa nem armazenar na geladeira, né, o cogumelo. Como ele tá num ambiente, como ele tá num ambiente propício a ser estéreo, tá? Você pode retirar os cogumelos. Acho que você até tirou, né, pelo visto. É, você tirou. Tá certo. Só deixou o cogumelo frito mesmo pra não ficar no chão lá. Ó, tá vendo que aqui ainda tem dióxido de carbono armazenado? Porque o oxigênio tá... Opa, faltou uma saída de ar aqui. O oxigênio tá começando a chegar aqui agora, mas já já ele chega, tá? Então, nessa parte do oxigênio... Aí, tá vendo? Sobra duas bombas ainda aqui. E onde você vai usar essas duas bombas? Você vai usar essas duas bombas, por exemplo, uma delas pode vir aqui direto pra... Pros trajes. E eu não preciso nem resfriar. Né? Pode vir direto aqui pros trajes, ó. E também não precisa de ponte. Tá? Porque agora ficou... Direto. Só que aqui você vai precisar de um filtro. Ah, você colocou aqui. Beleza. Puxa aqui e puxa aqui. Mas deixa eu ver como é que você fez esse filtro. Pode ser que tenha um detalhe nele aí que... Não, tá certo. Eu já vi a porta não ali. Tá certinho. É isso mesmo. Nesse tipo de filtro aqui você tem que usar a porta não. Exatamente porque você quer que só passe o oxigênio. Então qualquer outro gás o filtro vai puxar. Saída de gás, tudo. Saída de gás filtrado. Oxigênio. Beleza. Tá ótimo. E toda vez que passar oxigênio o filtro fica... Isso. Certinho. Certinho. Mesmo que passar um cloro aqui, alguma coisa errada, não vai ir pros trajes. Tá perfeito. Olha aí, Ed. E com isso a gente finaliza aí a primeira parte aí da inspeção da sua base, tá? Agora nós já temos oxigênio nos trajes garantido e oxigênio garantido na base também. Tá? Isso aqui já já vai resolver esse problema aqui desse dióxido de carbono aqui. É só o oxigênio começar a consolidar nessa parte aqui de cima aqui. Que já tá, né? Olha aí como a base já tá na parte superior. Tá? Isso tudo porque você tava produzindo a quantidade certa, mas... Ó, tá vendo? O cabo vai acabar quebrando, ó. De vez em quando tá dando uns picos, ó. De 2,200, ó. Tá? Isso aí é coisa que uma estação de energia consegue resolver facilmente. Bom, beleza. A primeira parte tá ok. Vamos pra segunda parte, que é exatamente a sua energia. Ó, o cabo já começou a quebrar ali, ó. Que é exatamente a parte da sua energia. Eu não quero ficar me alongando muito, mas o ideal seria você ter uma estação de energia aqui em cima. O ideal seria ter uma estação de energia aqui em cima. Como eu já tenho algumas blueprints aqui... Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui disponível aqui de blueprint. Não, essa aqui é geral, né? Essa aqui é junto com a... Mas eu vou pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui. Vou colar ela aqui, ó. No meio. Aqui tá no meio? Não, né? Cadê o meio? Isso aqui é só um exemplo pra você, tá? Aí você faz do jeito que você achar melhor. Ah, aqui é o meio. No caso, seria aqui. Deixa eu dar uma pausa. Vou pra construir aqui. E aqui embaixo a gente cancela tudo. Hum, não construiu aqui porque tinha... Droga. Tá? Mas aqui já é um ótimo ponto aqui pra fazer uma estação de energia. Tira isso aqui daqui. Tira isso aqui daqui. E aqui você já começa a dividir melhor já. E também você pode mandar o seu hidrogênio direto daqui do meio, ó. Pra lá pra cima. Pra alguns reservatórios aqui, ó. Tá? E aí você livra essa parte de dentro aqui da sua base. Mas, por exemplo, posso mandar dois reservatórios aqui, ó. Só pra... Cabe três? Não, não cabe três. Põe dois reservatórios aqui. Eles vão ficar responsáveis por receber esse hidrogênio. Tá? E aí você livra essa área aqui. Por que só dois reservatórios? Porque você pode usar um... Um... Um detalhe, né? Uma mecânica interessante do jogo. Que é, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Ó, essa área aqui, ó. Vamos parar de jogar oxigênio aqui dentro. Desconstruir. E aqui eu vou... Passar essa tubulação pra cá, ó. E essa parte aqui sai daqui. Certo? Aí aqui eles conseguem construir a parte superior, não. Uma escadinha aqui. Uma escadinha aqui. Aí, beleza. Tem alguém escaldando. Ok. Essa é a segunda parte mais importante da sua base, tá? Primeiro o oxigênio. Olha como já tá azulzinha já a parte superior da base. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um airlock. Espera aí que eu... Vou fazer mais pra cá. Vou fazer um airlockzinho aqui de petróleo. Aqui nesse caso específico nem precisa ser petróleo. Pode ser água mesmo. Espera aí que eu terminar de desconstruir aqui. Tá vendo? Seus duplicantes estão trabalhando bem. Eles estão com as habilidades bem distribuídas. Tá tudo ok, mano. Na sua base, em termos de gerenciamento, ela tá ok. Os erros são pontuais. Tá? A gente só vai resolver agora esse problema energético que você tem na sua base. E aqui a gente pode construir mais transformadores. Mais uma linha de 2K aqui, mais uma linha de 2K aqui, mais uma linha de 2K aqui e mais uma aqui. Do outro lado a gente faz a mesma coisa. Dois. Dois. Tipo, um pouco descentralizado ou sua base tá um pouco torta, né? É, aqui essa parte que era um pouco maior do outro lado, mas não tem problema. Deixa eu ver que eles limpem, desconstruem essa parte aqui, ó. Pra eu colar de novo a Blueprint. Tá? Isso aqui é um sistema, se eu não me engano, esse aqui eu acho que é o do Marabese. O Marabese que fez esse layoutzinho aqui. Ele é interessante, ele é um pouco mais compacto, né? Você acaba utilizando menos cabos potentes aí. É bem interessante. Ó, limparo tudo ali, vamos colar mais uma vez a Blueprint. Deixa eu dar uma pausa aqui. É aqui, né? Isso. Colado. Aí cancela essa construção daqui pra baixo. Aí, ó. Aqui é melhor. Faltou os cabos potentes, né? Não copiou, será? Minha Blueprint? Não copiou, será? Cola aqui. Olha o tanto de linha que você vai ter disponível de 2K pra sua base, fazendo isso aqui. Aqui eu acho que é interessante trocar. E ainda sobra linhas de 2K superiores pra você levar pro espaço, por exemplo. Aí, ó. Só deixar eles construírem agora. Bom, beleza. Tá pronta aí sua estação de energia, tá? Tá com várias linhas aqui disponíveis pra qualquer base, de qualquer tamanho, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove linhas disponíveis. É mais linha do que consegue produzir de energia aqui. Tá? Agora a gente tem que fazer essa migração. Tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a separar isso aqui. Aqui dentro a gente já sabe que não tá dando conta. Então a gente tem que dividir pelo menos em duas linhas. Né? Esse meio aqui. A gente já sabe que tem que dividir pelo menos em duas linhas. Então vamos pegar aqui cabo de... O que você tem mais aqui? Ferro. Pode ser ferro. Você tem um vulcão de ferro ali, né? A gente vai mexer com ele. Provavelmente num outro episódio. Eu vou separar essa sua base em dois episódios. Esse primeiro pra ajeitar a base e o segundo pra gente trabalhar com as fumarolas e vulcões e geysers. Tá? Porque é um pouco mais complicado. Olha, vamos separar aqui, ó. Essa metade. Vai ficar com... Vai ficar com essa geração. Né? Vai ser sempre bom pegar do meio pra fora, tá? Porque se você pegar da ponta depois fica difícil de você conseguir mexer com o meio da... Da geração. E essa outra metade... Vai pegar aqui. Tá? Com isso a gente já divide a geração. Pelo menos já vem pra cá. Tá? Vamos começar. Como a gente já tem... Como já tá... Tem bastante hidrogênio armazenado ali. Vamos puxar e... Tá gelado, né? A produção, né? Tá gelada. A gente não precisa nem se preocupar em... Em usar canos adiabate, tá? Os canos adiabate eles demoram mais pra ser construídos. Então vamos sair aqui com o posto sedimentar mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar assim, ó. Porque quando tiver excedente... Ele vai vir pra cá. Já, já vocês vão entender. Tá? Aqui eu vou ter um... É... Um buffer, né? Vou ter um buffer aqui de dois... Os dois vêm pra cá. E aqui a gente pode dividir... Se eu dividir por igual... Deixa eu ver. Não, não vou dividir por igual, não. Vou passar assim, ó. Aqui eles vão enchendo conforme a necessidade. Pra chegar no último lá e parar. E aqui vai uma ponte. E aqui eu vou colocar... Enchedor de botijão. Será que cabe três? Vou abrir três. Aumentar a prioridade desse airlock aqui. E aqui dentro eu vou colocar uma bomba. Já deve estar subindo hidrogênio, né? Só que eu não fiz o filtro, né? Vamos tirar aqui. Desconectar aqui, ó. E vou mandar pra cá. Porque aí vai ser obrigado a passar pelo filtro. Só pra não mexer no filtro que ele fez ali. Ó, a base. Como é que tá, Ed? Ó a diferença. Ó a diferença já. Da pressão de... Ó, lembra que eu falei que aqui... Ó, tá vendo? Aqui como tinha muito dióxido de carbono encostado, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Mas já já aqui vai ficar azul também. Ó a parte de baixo da base. Como é que ficou automaticamente pressurizada. Olha aí. Aqui ficou assim porque eu não coloquei saída de oxigênio aqui, né? Mas aqui é irrelevante essa parte aqui. Não importa. O dióxido de carbono tá preso aqui porque tem uma pressão de oxigênio vindo de lá pra cá, ó. Tá vendo? Que não tá permitindo que esse dióxido de carbono desça. Se a gente fechar aqui, a gente resolve isso, ó. Tá vendo? A pressão do oxigênio não tá deixando esse dióxido de carbono descer. Aí, beleza. Tem bastante duplicante ocioso, mas eu não tô ligando muito pra isso. Ó, já começou a entrar aqui, né? Ó lá. Certo? Então aqui, essas duas linhas aqui, a gente já pode separar. Então essa linha aqui, a gente pode quebrar aqui. E essa linha aqui, a gente pode quebrar ela aqui. E vamos começar a colocar ferro aqui pra atualizar esses geradores. Deixa eu ver como é que tá seus engenheiros elétricos. Se tem quatro engenheiros elétricos, poderia ter mais. Deixa eu ver se tem mais alguém disponível aqui já pra ser engenheiro elétrico direto. Ó, esse aqui já é. Parece que quem pode ser já é, né? Esse aqui pode ser também. Tá bom, cinco engenheiros elétricos. Tá bom. Ó, já chegou no segundo ali. Vamos colocar essa prioridade 9 aqui pra começar a atualizar esses geradores. Ó, já chegou o ferro aqui, ó. Beleza? E aqui eu cometi um erro aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó a temperatura dessa saída de gás. 150 graus, tá passando pra cá pro chuveiro, ó. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos deletar isso aqui. Desconstruir isso aqui. E fazer um bloquinho aqui de cerâmica aqui, ó. Porque senão, mano, esse calor aqui nunca vai vencer o frio da base. Porque é muito quente mesmo. Ah, eles passam pra cá sem traje, sim. Eu falei que eles não vinham pra cá sem o traje. Como é que ele chegou aqui sem traje? Ah, essa porta aqui, mano. Ué, de nada dessa não, mano. Deixa eu proibir a passagem por essa porta aqui. Não pode sair, só pode entrar agora. Já tem o quanto aqui de água? 500. Tá bom, já deu. O airlock tá feito. Faz o bloquinho aqui. E a gente tem que deixar aqui dentro no vácuo, né. Bombinha de gás aqui. Como só tem praticamente oxigênio aqui, a gente pode mandar pra cá mesmo. Pega a linha daqui, ó. Tá vendo as linhas? Olha a diferença de você ter linhas disponíveis. Não precisa puxar de longe. Liga aqui mesmo. Tem energia aqui. Tem uma bolinha de dióxido de carbono ali, mas não tem problema. Tá faltando hidrogênio às vezes. Vamos ligar essa tubulação aqui, ó. Só pra mandar esse hidrogênio lá pra cima. Como aqui tá sempre filtrado. Vamos fazer isso aqui, ó. Mandar esse hidrogênio lá pra cima. Pronto. Pra estação de energia começar a trabalhar pra valer, né. Tô deixando no vácuo já lá dentro. Aqui, né, vamos colocar... Uns três esvaziador de botijão. Por que não quatro? Tem espaço. Aí, beleza. O hidrogênio já vai começar a ir pra lá. Esses aqui vão sair. Tá vendo? Essa área aqui, ó. Ela é desnecessária dentro da sua base, ó. Ih, rapaz. O que aconteceu aqui? Hum, essa saída não pode estar aqui, ó. Saída tá errada. Ela tem que estar... Se eu colocar aqui, ele vai mandar pra cá. É, pra entrar aqui, teria que ter uma ponte. Ixi, tem gente capacitada. Mas por que, meu filho? Vocês estão incapacitados? O que aconteceu? Calo. Ah, eu fiz negócio de ferro, né. Tem cama? Os dois? Tem, tem cama. É, usei ferro, mano. O ferro tá muito quente. A gente vai cuidar disso no próximo episódio. Desse negócio aí do... Desse vulcão aí e das demais estruturas. Deixa eu só resolver essa parte aqui do... O problema é aqui, ó. O problema não era aqui. O problema é aqui, ó. Sai isso aqui. Entra uma ponte aqui. E entra a ponte aqui de volta. Pronto. Resolvido o problema. Quando eu coloco a saída verde aqui... É... Se não tivesse outra aqui na frente aqui, ele fica... Fica perdido. Ele fica mandando de volta pra trás, entendeu? E aí acaba soltando o hidrogênio pra cá. Mas agora tá certo. Aí voltou a produção normal. Chegando o hidrogênio lá em cima. Acho que devem estar atualizados já. Já estão atualizados. Já estão produzindo 1.200. Então a estação de energia já tá fazendo o papel dela. Que é economizar hidrogênio também, né? Quando você tem a estação de energia, você tá economizando hidrogênio. Porque você tá produzindo mais com geradores. E essa bateria aqui... Faltou eu configurar ela... 95%. E quando chegar a 10, liga. Pra não zerar. Olha como enche rápido. Aí, perfeito. Aqui nós vamos esperar ficar no vácuo. E nós vamos fazer a transferência do hidrogênio pra cá, pra dentro dessa sala aqui. Qual é o problema de fazer isso dentro da base? É que o duplicante, quando entrar aqui, vai estourar os tímpanos, tá? O correto mesmo é você fazer isso aqui, isolar... Né? Isolar essa área. O correto é fazer isso aqui, ó. Isolar essa área. Isolar essa área aqui, ó. E entrar por aqui, ó. Tem que ficar lá, né? Você tem que ficar lá dentro, né? Você é um Zé Ruela, mano. Tá, então, isso aqui não precisa mais dessa saída aqui. E já ficou no vácuo lá dentro. Não, tem um pouquinho de dióxido de carbono. Pronto, vá. Sai daí, mano. Obrigado. Ok. Quem tava incapacitado já tá sendo curado. Aí, beleza. Agora a gente desconstrói aqui. Eu não sei porque que ele fez esses dois blocos de metal aqui, mano. Nem quero saber, mas... Essa porta aqui também não precisa mais. E... O hidrogênio já começou a vir pros enchedor de botijão. Tá, por enquanto vai ter bastante excedente, né? E a gente coloca aqui hidrogênio em prioridade 9. Travou já, né? Já, já travou. Passou até uma bolinha de oxigênio aqui. Bom, é isso aí. Agora o Ed tem aonde estocar o excedente de hidrogênio dele. Nós vamos começar a pegar os botijões de hidrogênio. Olha lá. Opa! Peraí que eu esqueci de tirar essa bomba aqui, mano. Desconstruir prioridade 9. 10, na verdade. Vou mandar hidrogênio pro sistema aqui de volta. Aí, pronto. Saiu um pouquinho só, não tem problema. Aí, agora o excedente de hidrogênio, que não vai ser muito, tá? Não vai ser o tempo inteiro que isso aqui vai acontecer. Tá? Por enquanto vai acontecer direto. Por quê? Porque tem muito hidrogênio estocado aqui. E a gente já pode começar já a desconstruir isso aqui. E aí sobra espaço na sua base aqui, Ed. Pra você fazer outras coisas. Pra você trabalhar melhor esse viveiro aqui que tá errado, entre aspas, né? Eu vou dizer que tá errado completamente, porque, tipo, você tá deixando que o seu... Eu tive até que fazer outra maca aqui, porque você tá deixando os caranguejos baterem no seu cuidador, pô. Pode fazer isso não, mano. Tem que tirar o ovo daqui de dentro. Uma maneira interessante de fazer isso seria desconstruir isso aqui e colocar portas no chão. Que aí o ovinho já cairia direto. Quantas portas dão aqui? Peraí que a gente pega eles de volta, não tem problema não. Só que essas coisas que estão com... Vão perder o alicerce, né? Essas decorações aí e tudo mais. Eu acho que isso aqui ainda dá. Mesmo sem alicerce, eu acho que dá decoração, mano. É, dá mesmo. Mesmo sem alicerce, não tem problema não. E agora a gente captura eles de volta, né? Deixa eu ver se tá pra cair o bicho aqui. O que que ele tem aqui dentro, aqui, mano? Areia? Ok. Então, ele conseguiu comer do alimentador, mesmo sem alicerce. Mas eu acho que eles não conseguem mais estocar, né? Porque não... Vou tirar esse aqui. Desconstruir esse aqui e colocar uma porta. Olha lá. Agora ele só entra aqui, ó. A quantidade de hidrogênio já armazenado, ó. Tá? E aqui você pode armazenar hidrogênio infinitamente aqui dentro. Deixa eu desconstruir aqui. E aí, conforme vai saindo o excedente aqui de hidrogênio, a gente vai colocando pra cá. Aqui vai uma portinha pra manter o alicerce. E eu tirei o fio daqui, né? Desconstruir o fio. Pronto. Esse fio não tá ligado em nada? Quebrou o fio aqui. Pronto. E com isso, add, a gente finaliza a primeira parte da sua base, tá? Aqui essa parte que já pode ser liberada já. Toda essa área aqui já pode ser liberada, porque agora você tem várias linhas de energia disponível. Tá inalcansável isso aqui? Não, não tá. Deixa eu colocar a prioridade 9 aqui, que uma hora alguém vai lá arrumar esse cabo. Ó, agora você tem... Tá vendo? Pressão de oxigênio. Tá empurrando pra baixo. Aqui embaixo não precisa de muito. O ideal mesmo seria que você dividisse os trajes, tá? Não deixa todos os trajes de um lado só. Coloca metade de um lado e metade do outro. Mas isso aí você consegue fazer tranquilo. Porque você ainda tem bomba aqui, ó, disponível pra encher lá. E aí você fica com bombas... Como é que se diz? Dedicadas pros trajes, tá? E bombas dedicadas pra base. Tá vendo? E aí você mata dois coelhos com uma cajadada só. Aí você tem 20 quilos de... Ó, dois quilos por segundo de pressão de oxigênio na base, tá? E dois quilos de pressão de oxigênio nos trajes. Que é desnecessário, né? Dois quilos é muita coisa, né? Pra traje. Mas mesmo assim sustenta de qualquer maneira 20 duplicantes, tá? O que que eu vou deixar aqui de dica pra você, Ed? Pra quem mais estiver assistindo aí e se identificou, tá? Eu percebi que você, de material fabricado... Cadê? Cadê material fabricado? Você só tem vidro, mano. Você tá no ciclo 200 mais. E até o momento você não fabricou nada de plástico e nada de aço. Você tem que fazer isso o quanto antes possível. Que nem, por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui um petróleo bruto aqui a 208 graus. A bomba de aço, ela suporta essa temperatura. Você pode trabalhar, por exemplo, esse petróleo aqui. Você pode trabalhar ele aqui dentro, aqui, ó. Desse bioma gelado, ó. Eles constrói essa escada, ó. Esse bloco. Manda essa escada pra cá, ó. Os duplicantes vão... Aí, ó. E eles vêm mesmo. Você ativou a... Proximidade? Ah, tá ativado. A proximidade ativada. Aí, ó. Essa água vai cair lá, ó. Vai virar vapor. Não tem problema. Aqui fora eles estão com o traje mesmo. Não se preocupa com isso. E aí você vai resfriar esse vapor aqui. Porque vai começar a cair esse material gelado lá dentro. E aí você consegue filtrar depois isso aqui. Entendeu? Esse vapor vai acabar virando água. Porque não vai aguentar, tá? O vapor vai ter que resfriar. Não vai ter jeito. Tá? E aqui você sobe, ó. Tá vendo? E já começa já a resfriar esse petróleo aqui. Por uma produção de plástico. Tá? E o aço... Deixa eu ver aqui. Eu não vi, mas eu acho que você não tem... Uma refinaria de metal, mano. Realmente, você não tem uma refinaria de metal. Como é que tá a temperatura dessa água? Ó, 35 graus. Onde tem bioma gelado aqui perto? Deixa eu ver. Fora aquele ali do petróleo. Tem esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui seria um ótimo lugar pra você... Colocar uma refinaria... De metal. Aí, ó. Pode jogar toda essa água quente da refinaria. Que vai produzir aqui, ó. Deixa eu ver se você tem... Minério consumível. Ó, você tem 10 toneladas de carbono refinado pra nada, mano. Porque o carbono refinado é pra fazer aço. 10 toneladas é desnecessário. Porque, meu... Com 10 toneladas você faz aço pra uma base gigantesca. De carbono refinado, né? Com 10 toneladas. Tá? Ferro você tem também. Você tem carbono refinado. Você só não tem a refinaria de metal. E aí, um ponto legal de colocar ela seria nessa parte aqui superior aqui, ó. Refinar. Refinaria de metal. Pode trabalhar com... Sei lá. Dá pra trabalhar até com duas aqui. Como você tá com uma necessidade grande, né? Daria pra trabalhar com duas aqui, ó. Faz um bloquinho aqui pra esse... Pra essa água poluída no... Aqui, na verdade. E aí, depois abre pra cá. Você não precisa ficar puxando a água poluída em bomba. Constrói aqui o bloquinho. Constrói o bloquinho. Constrói o bloquinho. Já alguém veio construir. Tá? E aí, pro próximo episódio, a gente começa a mexer com essa outra parte aí. Que é a parte da produção do plástico. E a parte da produção do aço. Que você comeu bola, mano. Já era pra estar fazendo isso faz tempo. Mas a parte mais importante, que é a energia e o oxigênio, já tá estabilizado. Comida eu não precisei mexer em nada. Tá tudo certo. Você só não tinha liberado pra cozinhar o cogumelo, né? Mas de resto, tá bom, mano. Aí a gente vê agora no próximo episódio, né? Na segunda parte aqui da sua base. Pra dar uma mexida com esses vulcões, geysers e fumarolas que você tem disponível aí no mapa. Beleza? Então a gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.